Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, como está difícil não se revoltar com certas atitudes comprometedoras de algumas autoridades do nosso país. Veja bem, a juíza federal Carolina Lebos determinou que Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, ou seja, um bandido, fosse transferido para um presídio comum. Bom, até aí, nada de excepcional, apenas mais um procedimento de rotina dentro do sistema prisional brasileiro e nada mais, beleza? Só que, infelizmente, ainda estamos sendo dominados por canalhas, digo, dominados e não governados. O executivo vai muito bem. O governo de Jair Bolsonaro está fazendo um governo excelente e só não vê quem não quer. O problema está nos dois dos três poderes da república. O judiciário, representado pelo STF, e o legislativo, com boa parte dos deputados e senadores do Congresso Nacional. Esse, sim, é o grande bico de papagaio da espinha dorsal do nosso país. O problema está aí. Olha só como uma manobra puxa outra manobra. Primeiro, a decisão da juíza Carolina Lebos de transferir o bandido Lula para um presídio comum foi derrubada. Com a decisão de transferência de Lula para um presídio derrubada, ou seja, cancelada, agora parte do Congresso Nacional quer caracterizar como abuso de autoridade a decisão da juíza do Paraná. Olha, isso é uma canalice. Essa gente fede. Os bichos estão saindo pelos seus poros. Como isso pode entrar na nossa cabeça? Ou seja, a decisão de uma juíza federal em transferir um bandido para um presídio comum ser entendida como abuso de autoridade. Não dá para engolir isso não, gente. Lula não é Deus. Lula é um bandido. Um lixo de ser humano. Isso sim. E olha, eu não estou aqui fazendo nenhum discurso de ódio, não. Sou contra isso. Eu estou sim é revoltado com essas atitudes insanas de autoridades que eram para estar lá dando exemplo para a nação brasileira. Olha, e de quebra, deputados envolvidos até o pescoço na corrupção querem aprovar, se aproveitando desse ensejo, querem aprovar um projeto que amordaça autoridades que investigam justamente escândalos de corrupção. Olha só, como engolir isso? Por incrível que pareça, talvez aí tomado por um momento de lucidez, o único ministro que foi contra a decisão do STF foi o ministro Marco Aurélio Melo, que disse o seguinte, Ao impedir a transferência de Lula para um presídio, o STF estará usurpando o poder do TRF-4, instância competente para revisar a decisão da juíza do Paraná. Ou seja, os 10 canalhas do STF simplesmente atropelaram um órgão colegiado de instância inferior, e isso sim, que na prática é a execução do abuso de autoridade por parte do STF. Então é isso aí, forças em Brasília se uniram para aproveitar o episódio e bombardear as investigações que vem jogando luz sobre a corrupção. Eles miram, é claro, na Operação Lava Jato, e querem aprovar logo esse projeto que vem se arrastando no Congresso há muito tempo. Esse projeto pretende, na prática, dificultar o trabalho do Ministério Público, da Justiça e até da Polícia. Segundo o próprio relator do projeto de abuso de autoridade, ela permite que organizações criminosas processem juízes e procuradores. É isso mesmo que você ouviu. Quer dizer, na prática, é colocar uma mordaça a magistrados e membros do Ministério Público Federal. Aonde vamos chegar? Não sei. Mas o que eu tenho certeza é que o mal não vencerá o bem. Poderemos até perder algumas batalhas, mas a guerra, com certeza, será vencida pelo bem. Ok? Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos. Deus abençoe o nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se é assim, Deus permitir. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti